Oi gente, aqui é a Renata do Vamos Juntas e eu vim mostrar pra vocês como é que eu faço os vegetais grelhados sem usar gordura, nem tipo de óleo e essa panela, olha só, ela é do outro vídeo, o vídeo que eu gravei pra vocês de como fazer o frango sem gordura, sem nada eu uso essa mesma panela pra fazer os vegetais, então ó, o fogo tá desligado, eu ligo em fogo médio coloco um pouco de água, só pra tirar essa parte que tá nela assim, ó e aí eu pego uma pasta de cebola roxa, assim, ou pode ser branca também, cebola roxa com alho e coloco aqui, pra passar nessa aguinha então ó, já tá desgrudando todo o negócio do frango, ó a cebola roxa eu uso mais porque ela tem mais antioxidante do que a cebola branca mas você pode usar a cebola branca e aí ó, então eu passei, meio que dissolvi dissolvi a cebola aqui nessa aguinha e agora eu já vou jogar os vegetais os vegetais eu uso isso daqui, ó pode ser qualquer um congelado ou não esse aqui tá congelado, mas são vários tem brócolis, tem cenoura tem milhozinho, ó tem cogumelo então eu boto tanto que eu acho que eu vou comer hoje eu vou comer com aquela galinha que eu fiz pra vocês no outro vídeo então ó, e aí eu vou deixar, como tá congelado, ó então eu deixo ela aqui, abro ela deixo ela aqui quietinha, no fogo médio, tá? médio, não muito baixo é, médio pra baixo, assim, sabe? mas não muito baixo médio eu coloco aqui vou colocar um pouquinho de sal por cima um pouquinho de sal e vou tampar vou deixar tampadinha até ela suar e conseguir descongelar os meus vegetais começou a suar ó tirar a agrinha vou mexer, ó já descongelou quase todo isso foi mais ou menos uns 3 minutos mas ainda tem partes congeladas ele tem que ficar todo descongelado então eu vou mexer um pouquinho como ainda tem água eu não vou eu não vou colocar mais água eu só vou tampar a a panela novamente deixar suar vou abaixar um pouquinho mais o fogo e vou deixar suar mais um pouquinho então agora eu vou ver como é que tá tá mais sequinha mas os vegetais já estão todos descongelados eu vou só experimentar o brócoli pra ver se ele tá molinho já perfeito então agora, ó eu gosto de teriyaki molho teriyaki e eu uso eu uso esse molho teriyaki aqui, ó eu uso esse teriyaki ele tem, ó 10 oh, cadê eu uso? tem 10 calorias em uma table uma ó uma colher agora eu vou abaixar mais o fogo, ó deixa bem baixinho aí eu vou usar duas colheres são 10 calorias cada eu vou usar só duas sempre medindo, tá? eu não pego a colher assim e vou, não sempre eu meço pra ter certeza que não vai não vai eu não vou ultrapassar muito, sabe? o que fala então eu vou misturar então ele pega o gostinho do frango do frango que eu ensinei vocês se vocês não assistiram ainda assistam no outro vídeo bem fácil é aí eu vou misturar, ó agora eu posso aumentar um pouco o fogo duas colheres foram suficientes, tá vendo? e aí eu vou comer com o meu frango grelhado sem óleo então a comida não tem óleo nenhum 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 então vamos ver como vai ficar então olha só que lindo os meus vegetais com frango sem gordura nenhuma então meu almoço já está pronto eu gosto de colocar gergelim por cima dos vegetais eu acho que fica assim crocante fica perfeito e coloco o gergelim e pronto pra comer então eu espero que vocês tenham gostado dessa opção de de almoço é bem rápido bem fácil bem saudável e fica delicioso não fica aqueles vegetais sem gosto então se vocês gostaram cliquem em curtir pra mim não se esqueçam de compartilhar de se inscreverem no meu canal e pra você que não sabe como fazer esse frango sem óleo você assiste o meu outro vídeo que tá aí de como fazer frango sem óleo nenhum tá bom? então um abração pra vocês fica com Deus e vamos juntas nós vamos lá